o programa Pauta Cultural, seu programa de toda semana, sempre trazendo uma sumidade, um artista, um vulto cultural, pra falar com você, pra contar a história e a gente deleitar nessa entrevista maravilhosa. Meu convidado de hoje é doutor Pedro Pereira Campos Filho, é lá e cá. Doutor Pedro, ó nós no ar ali, que maravilha tê-lo aqui no programa Pauta Cultural, cê não sabe, mas prazer e alegria que cê nos dá de visitar a nossa casa. Ah, ô Marcos, eu acho que o prazer, essa alegria é tamanho também de minha parte, eu não é nenhuma demagogia dizer que eu te admiro muito. Recípio que é verdadeiro. É, e realmente é importante eu estar aqui hoje, eu vou dizer as razões porque eu considero importante. Opa, claro, fique à vontade. É, Max, é, pauta cultural, eu tenho acompanhado alguns anteriores, né? Eu acho que veio em bom momento, né? Veio numa fase oportuna, nós estamos numa cidade que nos empolga, empolga todos pelo desenvolvimento, pela projeção, que tem, mas a gente precisa também pensar na memória, né? Na memória, exato. No registro dessa memória. Exato. E eu acho que você está fazendo exatamente a preenchendo a lacuna que faltava em Rondonópolis, que é esta coleta de informação. De formação, usando o que nós podemos dizer, testemunhos vivos da história de Rondonópolis. E é por isso que eu acolhi o seu convite, estou aqui à sua disposição. Ah, que maravilha. O orgulho é todo nosso, porque doutor Pedro, ele vai estar, é, nos falando aqui sobre a história. De onde que é, doutor Pedro? A origem. A origem, a origem, é bem aqui próximo, eu nasci em Itiquirense. Mais um Itiquirense no programa Porta Cultural. Sou itiquirense. Que maravilha. É, de uma família de origem baiana, né? Meus pais vieram da Bahia. Coincidentemente vieram por rotas distintas, mas acabaram se conhecendo em Lagiado. 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 Guiratinga. Onde se casaram em 1933 e foram pra Itiquira. Pioneiros em Itiquira. Meu pai, Pedro Campos, chegou inicialmente em Guiratinga como comprador de diamantes, registrado na época, comprador de diamantes na Bira do Garça e depois de casado foram pra Itiquira. Então, trouxe a família também pra Itiquira da Bahia. Certo. E aí começou essa história que acabou aportando em Rondonópolis. Rondonópolis, é, nos anos sessenta já atraiu praticamente metade da população de Itiquira e de outras regiões, de outros municípios vizinhos. Já era um povo, né, doutor? Mudaram pra cá as nossas principais figuras políticas de Itiquira, por exemplo, mudaram todos a época. Vocês devem saber exatamente. Não, não sabemos não, nós queremos saber. O avô do prefeito José Carlos, seu Melquides, que era grande comerciante lá. Era de lá também? E lá também, comerciante, foi prefeito. O avô do José Carlos foi prefeito lá. Sim, foi prefeito e atraído por Rondonópolis, transferiu pra cá. Seu Rufino Araújo, da Casa Araújo. Rufino Araújo. Era de lá, grande comerciante. Seu João dos Anjos, da Caixa d'Água. Da Caixa d'Água. Seu José, da Caixa d'Água ali, que morava na Praça dos Carreiros. Na Praça dos Carreiros. Então, Rondonópolis sugou praticamente metade da população. E eu, pequeno ainda, criança ainda, minha mãe viúva, meu pai faleceu ainda muito novo. Certo. Minha mãe me colocou já pra, fiz os três primeiros anos de Itiquita, escola primária. Uhum. E no quarto, já fui pra Guiratinga. Eu fiz o, já concluí o primário no, na escola. Colégio da Salaiziana, né? Colégio da Salaiziana, do, de Guiratinga, na época. E concluí, fiz todo o ginásio lá também, que na verdade, Guiratinga na época, sessenta, sessenta e quatro, era o centro cultural. Era o centro cultural. Era o ginásio de, realmente, de extraordinário, gente. Formou muita gente ali, capacitou muita gente. Muita gente. E, eram duas referências. O ginásio de Estadual Estevam de Menonça, de Guiratinga, e o ginásio de Padre Carlete, Salaiziano, de Alta Araguaia. De Alta Araguaia. Eram as duas opções. Concluí, eh, o ginásio de Guiratinga, sessenta e quatro, e fui pra Campo Grande. Fazer faculdade. Fiz o, não, primeiro, o curso médio, né? Curso médio, contabilidade, fiz contabilidade, e fiz a faculdade. Durante esse tempo de estudante, eu fui pra lá com quinze anos, pra dezesseis. Quando consegui o meu primeiro emprego em banco, trabalhei. Foi bancário. Fui bancário. Nos primeiros anos, de sessenta e seis até sessenta e oito. Aí, quando eu cresci na faculdade, começou a ficar muito difícil a atuar como bancário, porque o banco muito movimentado, aquela época não tinha informatização. Não. E eu era chefe de sessão, a gente saía da faculdade e tinha que procurar a diferença de funcionário novo, aquele negócio todo. E eu disse ao banco que não estava dando conta mais de continuar, me fizeram uma nova proposta, tentei mais um tempo, mas eu fiquei, aí eu resolvi realmente mais, saí do banco e passei pro magistério. Aí, acabei sendo professor por quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta anos do curso ginasial, madureza, aqueles que eram os preparatórios da época. Aqueles eram... Eu já vim pra Rondonópolis, recém-formado, como professor do estado, transferido pra Imop na época, e como professor do curso de contabilidade, aqui no Nópolis também. Certo. E fui professor do estado por muitos anos, inclusive, depois acabei lecionando dez anos no SESU, como processo penal. Processo penal. E eu pensei que totalizando de sessenta e oito a dois mil e oito, quando eu parei lecionado ao SESU, foram quarenta anos de magistério. Nesse interregno de magistério, eu não vou deixar você fazer nenhuma pergunta pelo cheiro. Claro que não. Nesse interregno de magistério. Eu quero saber das suas histórias, rapaz. Nesse interregno de magistério, eu tive um período de praticamente seis anos e pouco como secretário principal de educação de Rondonópolis. De Rondonópolis. Na verdade, este cargo, eu sou o primeiro ocupante dele. Na gestão do? Walter Luceias. Walter Luceias. Eu sou o primeiro ocupante porque havia, até então, um departamento de educação e com... Dentro de que secretaria esse departamento? Era um departamento, não havia secretaria. Ah, não havia secretaria. Era um departamento de educação que, à época, inclusive, a diretora desse departamento era Estelita, esposa do Zuzu. Dona Estelita. Que acabou continuando conosco. Eu tive três grandes assessoras que me ajudaram muito nesses seis anos, que foram seis anos profícuos, mesmo. Certo. Que era a Estelita, era a Isabel Laranjeira. Laranjeira. E era a Silvia Bezerra. Nossa. Essas três poetas. Assessoradas. Assessoradas até demais. Mas era também, por outro lado, uma situação dificílima, porque a zona rural era extensa. Muito. As escolas municipais eram quase todas na zona rural. E aí, é o que eu disse, aí a gente teve um desempenho muito bom. Quer interromper? Fazer alguma outra pergunta? Não, não. É, um desempenho muito bom nessa gestão de volta do Liceia, que foi exatamente essa atenção para a zona rural. É, as escolas, você sabia, era sapé, era daquele jeito, de outro, e se estendia lá para o café, divisa de Pochoré, o Alto Bandeira. A cercania. São José do Povo, era o município daqui, Galiléia, Cataduco, tudo isso, envolvia a área de Rondonópolis. E nós conseguimos, na época, tivemos a felicidade também de ter como secretário de educação do Estado, Lourenberg, no Rio de Janeiro. Lourenberg, no Rio de Janeiro. Aí, a coisa desceu. Nós conseguimos, através do do programa da época, para o município, recursos federais, que bastava que o município indicasse o local na zona rural, com um hectare, que o projeto contemplava toda a construção. Contemplava tudo, né? E a facilidade para obter esse um hectare era imensa. Você chegava no proprietário da fazenda, você não acabava de falar, já dava não, pode falar onde é? É o terceiro ofício. Chegava no terceiro ofício, o Claudio já fazia a escritura. Já fazia a escritura. E tal, já iniciava o projeto. Nós construímos, né? A gestão, volta do liceia, construiu setenta e seis salas de aula. Setenta e seis salas de aula. Na gestão, doutor Bolsonaro no séia. Equipadas, todas elas, não com aquelas carteiras comuns, duplas, não. Essa carteira é recente, né? Todas com essas carteiras modernas, individualizadas, individuais, todo equipamento de cozinha, flaneiro, era um luxo, realmente. Mas é que eu digo, você tem que olhar, examinar as coisas, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. A preocupação daquela época, a prioridade era a zona rural. Era a zona rural, né? E eu estudei na zona rural, ali no Zaquim do Pião, pertinho de Guiratinga. Esses são tempos olhos. Eu quero fazer uma pergunta, eu ia dizer lateral, mas está dentro do contexto. Já que o senhor passou por lá, você tem uma vasta experiência. É um dos pilares mais fundamental da estrutura humana e educação, doutor? Sim, sem dúvida. Mas eu vou retroagir um pouco mais, para lembrar que você me perguntou uma coisa e eu acabei não acrescentando. Certo. É, eu falei que aí, então, a gente deu início, através do, de assessoria do Rio de Janeiro, inclusive, Instituto Brasileiro, é a criação da Secretaria de Educação e Cultura. Ah, secretaria. Então, ela foi criada nessa gestão também. E aí, na sequência, eu fui nomeado o primeiro secretário municipal de educação. Primeiro secretário. E aí já era uma outra estrutura e tal. E aí que entra a cultura, realmente. A gente não vai dizer que fez muita coisa na cultura na época também, mas a gente lembra, não tenho aqui, assim, anotações, mas a gente lembra que procuramos desenvolver muito teatro. Teatro. E foram revelados vários. Vários talentos, né? Vários talentos daqui. Fizemos participações com Poconé, as apresentações folclóricas, aquelas tradições de Poconé, aligadas aqui. Realizamos a primeira feira do livro, isso eu tenho até muitas fotos a respeito, a primeira feira do livro. Primeira feira do Centro de Educação e Cultura, dentro daquele período, foram realizados. E essa foi uma passagem pela área da... Seis anos. Agora, educação. Educação é fundamental em tudo, não tem dúvida, né? É alicerce. Você não constrói uma civilização, você não constrói, você não desenvolve, você não faz melhores condições de vida sem que tenha um povo razoavelmente educado. Ideal que fosse, claro, amplamente educado, mas pelo menos razoavelmente educado. Seguindo essa timeline que o senhor tá com a memória bem fresca de tempos ágeos, de tempos imemoriais, Rondonópolis, ele tem vários períodos de avanços, vários períodos em que ele fica num platô, mas ele já avançou muito, não avançou, doutor? Ou podia ter avançado mais? Não, eu acho que avançou muito e dentro de uma normalidade. Eu acho que o Rondonópolis já estava predestinado a ser o que é, porque imagina que eu cheguei aqui... Diferentemente de quem estivesse no poder. Eu até dei uma entrevista uma vez na tribuna, em página dos pioneiros, independente de quem vai governar, ele vai sozinho. Eu cheguei aqui em 1972, recém-formado, 72, dezembro, 72, comecei a divulgar em março de 73, ali na Pitaluga, no centro, duas quadras, a 200 metros de asfalto, exatamente 100 metros onde era o meu escritório, que era da Amazonas, na Cuiabá, que foi a primeira cobrança que eu recebi, porque o asfalto foi uma empresa particular que fez e depois chegou a duplicata logo recebida pra pagar. E mais 100 metros em frente ao colégio das irmãs. O resto é no tempo da seca, poeira. Então, quando você abriu o escritório de manhã, quando era 5 da tarde, tava tudo vermelho, tudo empoeirado. Nossa, mãe de Deus. Quando chovia, que lá era tudo chão, era terra também, ali do Canadá, BR, tudo era terra, era lama. Então, nós não tínhamos comunicação, telefone interurbano, a gente ia a Cuiabá pra fazer uma ligação interurbana. Pra ligar pro Rio de Janeiro, pra qualquer outra cidade, qualquer ligação interurbana a Cuiabá. E eu tive um problema também sério, que eu tive uma sobrinha. A gente queria que se acidentou, queimou, e a gente precisou levar pra São Paulo, internar lá na Beneficência Portuguesa. E voltamos, ela ficou internada, a gente voltou. E contato? O único contato que a gente tinha de lá pra cá era através do rádio do DNR. Do DNR. Que o seu cícero Belarmino, que era lá o diretor, recebia a comunicação via rádio e passava o mensageiro. E foi assim por muito tempo. Aí vieram, quer dizer, independente de governo, mas coincidente com alguns mandatos. Que veio na gestão de Candinho, por exemplo, você já viu que começaram a questão da eletrificação, melhorou. Melhorou. Melhorou muito. Na gestão do Candinho. E o Candinho já... Isso é só pra vocês ir acompanhando aí. A pavimentação, e aí veio também a telefonia, quer dizer, as coisas vieram acontecendo. A telefonia foi um sonho, né? Não, 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 a gente imaginava você ter que sair daqui e ir a Cuiabá fazer uma ligação. E ir a Cuiabá, 200 e 20 quilômetros, fazer uma ligação. E como advogado, que também eu iniciei nessa época, a gente advogava muito em autogastro, em razão dos processos de tiquina, que eram autogastros. E havia muitas questões de processório, aquele negócio todo. Tudo era autogastros. A rodovia era essa de estrada de chão, que saía pelo birro, jiboia, Serra da Saudade. A onça quase me comeu numa dessas estradas. Serra da Saudade, subia a Serra da Saudade. Nessa Serra da Saudade. Exatamente. Então, o que você fazia? Você não tinha comunicação. Não tinha. Às vezes tinha uma audiência marcada, você pegava aqui a testemunha, todos, saía no seu carrinho, chada de chão, chegava lá, não, o juiz não tem nada, o juiz já foi para a Barra do Gás, já foi para onde, foram vários anos assim. Doutor, hoje o senhor faz uma audiência online, é sair da Idade da Pedra para a Modernidade. Se a gente dependesse do diário, não era nem o diário da Justiça na época, porque era o diário oficial do Estado mesmo que publicava as intimações, as decisões do judiciário. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Como é que chegava o jornal? É isso que eu disse, se você dependesse do prazo, através do jornal, você não já tinha perdido todo. Você chegava aqui três, quatro, cinco dias depois. Não tinha nada de arquivo. Eu tinha umas fichas de professor, aquelas pequenas, e você pegava os jornais atrasados, copiava as principais jurisprudências ali e deixava um ficháriozinho para você ir fazendo consulta. Meu Deus do céu. Gente, é por isso que eu gosto desse programa, é só para a gente mexer com memórias mesmo. Isso é contagioso. Como você disse, hoje a gente está ali no escritório, faz uma audiência com testemunha em Salvador, uma parte em São Paulo, outra em Rio de Janeiro. Você acessa a informação na hora, o processo de todos os dados, quer dizer, é uma realidade bem... Uma realidade muito boa, né, doutor? Essa realidade, doutor, que facilita tanto a vida de todos nós, mas ela também nos separa de alguma forma. O avanço, o desenvolvimento tem as suas consequências ruins também, não tem dúvida. A gente chegava em Rondonópolis nos anos 70. Qual era a referência de Rondonópolis nos anos 70? Qual era? Costumo dizer ainda que Rondonópolis ainda é, nesse aspecto, uma grande corrotela. Ainda é uma corrotela? É, nesse aspecto. Por quê? Porque nós não temos uma cultura ainda, você pode ver pela própria sinalização da cidade. Em casa também, as pessoas não sabem exatamente... Eu conheço as suas de Rondonópolis praticamente todas pelo nome, mas a maioria nem tem de referência. Todas pelo nome. Centrão aí, todo conhece. Não esses bairros mais distantes e tal. Mas aqui, qual era a referência? Seu Zé Leite, né? Copa Gás, esqueci, você não falava na rua Marechal Dutro? Não, é lá perto do seu Zé Leite. Era um ponto de referência. Era um ponto de referência. Eu acho que, nesse aspecto, nós ainda temos uma falha, que nós temos pouca informação em termos de bairro, de acesso a bairro, de rua. Eu tenho escritório, não moro mais lá, mas eu tenho escritório na Barão do Rio Branco com a Ponta Porã. Certo. Você tem uma ideia? Quando eu fui comprar aquela casa, eu não vi, não conseguia saber que rua era aquela que cruzava com a Barão do Rio Branco. Não sabia? Não sabia. Perguntei para o vizinho, disse que era a Ponta Porã. Porque eu percorri de cima e embaixo, não havia uma placa indicativa de nome, a não ser o Popolina, que mandou fazer uma e põe na mercearia dele lá, rua Ponta Porã. Então, essa, acho que é uma deficiência que ainda precisa ser melhorada para a comunicação, porque nós não podemos pensar só quem está em Rondonópolis. Mas quem passa é Rondonópolis, né? E, na realidade, Rondonópolis, ela é uma encruzilhada étnica, né, doutor? Aqui para que afluíram muitos povos, os baianos, os mineiros, todo o pessoal do Nordeste para cá, dada a influência do garimpo, né? Como o senhor supracitou o vosso pai, que era chamado capangueiro na época, né? É, capangueiro e meu pai. Comprador de diamante. Não sei, acho que eu não te mostrei, né? Mas eu tenho no escritório até hoje. Ele tem a placa, Pedro Campos, comprador de diamantes, decreto 1938. E, coincidentemente, esse decreto 1938, é o número do decreto, mas ele é do ano de 1937. Existe aquela coleção que, na maioria dos escritórios de advocacia que você vê em entrevista, aparece aquela preta, com dobrado, Alex, né? Pois esse decreto que o Getúlio Vargas assinou, autorizando o meu pai, acompanhando para exportar diamantes, ele está no... Era o presidente que assinava? Era o Getúlio Vargas. Ele está no exemplar número um do Alex. Nossa! E eu, como guarda essa coleção lá, é uma relíquia, e tenho lá esse exemplar número um, que bate com aquela placa que ficava na porta de casa lá. Certo. E comprava diamante onde? Tiquira. Aí saía de Tiquira. A cavalo. A cavalo. Estrada de chão aí e tal, você que passava por... Alto da... É, meio Ribeirão das Velhas e tal, chegava lá da Mosquito e não sei o que mais, até chegar em Lajeado, né? Aí chegava em Lajeado e já tinha uma outra empresa, a outra firma, que era Pires e Lopes. Pires e Lopes. Eu ouvi falar quando era menino. Fazia exportação para o Rio de Janeiro. Então, realmente, a gente pensar na luta que esses pioneiros, esses nossos pais, avós, esses retirantes do Nordeste, verdadeiros retirantes, realmente essas pessoas construíram também muito. Cada um, na sua época, fez uma construção do que é hoje o Estado e do que é hoje Rondonópolis. No Mato Grosso, Mato Grosso parece que era uma meca, a grande meca, né? Que todo mundo vinha para cá e ainda continua sendo a grande meca. Ainda é. O mundo inteiro está de olho no Mato Grosso, não é, doutor? É, e naquela época, na década de 30, já vinham com a certeza da oportunidade. Da oportunidade. Era uma viagem, eu, certa vez, eu fui a, saímos daqui, dois carros para a Bahia. Para a Bahia. De que lugar da Bahia o vosso pai é? Porto Seguro. Porto Seguro. É, e nós paramos em Eunápolis. Os dois carros daqui, lá de casa. Eunápolis. 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 Aperte Porto Seguro. Aí, dois carros com placa de Rondonópolis, os números até meio parecidos, então, o pessoal olhava, olhava, olhava para a gente. Mas é muito longe que eu falei, realmente, só que nós estamos. Eu estou fazendo de carro o percurso que meus pais fizeram a cavalo. A cavalo. E a pé também. E a pé também. A pé e cavalo. Que saíram de lá, do interior da Bahia, meu pai era de Santa Maria da Vitória e minha mãe lá de Brejinhos, Oliveira dos Brejinhos, que eles chamavam a época de Brejinho de Oliveira. Brejinho de Oliveira. Isso, viam, paravam meses em Goiás. Goiás era um ponto de parada. Era um ponto de parada. Ali trabalhavam dois, três meses, repasteciam, até chegar ao ponto que eles escolheram. Como é que chamava aquela matula? Matula. Matula, que fazia... A comida, propriamente dito, prepara, farofa, os pontos de parada. Mas eles tinham muito, nas cargas que ficaram, as tropas, as cangalhas e tal, traziam muito alimentos, rapadura, carne seca, aquele negócio de todo. Mas paravam épocas para trabalhar em fazendas. Para trabalhar em fazendas. Muitos ficaram por ali. Ô, doutor, quanta informação o senhor está trazendo para nós aqui. E aí, tu migra para o Direito. É, aí cheguei recém-formado, como disse para você, né? Onde foi sua faculdade de Direito? Fiz, eu fui a terceira turma da Faculdade de Direito de Campo Grande. Na época só tinha duas faculdades de Mato Grosso. Lá era Mato Grosso. E também o curso era precário, né? Era engenharia, Direito, Contabilidade. Não, lá eu era na Católica, não tinha estadual ainda, era católica. Tinha contábeis, Economia, Direito, Filosofia, essas coisas. Filosofia, engenharia, né? E tinha uma antiga de odontologia, que já era... Ah, odontologia. É pública, é. Só também. Era a segunda cidade de Mato Grosso, porque eu não estava dividido ainda, né? Eu terminei o curso ainda com o estado inteiro, em 72. Vim para cá com o professor, que já era também. Chegando aqui, peguei três turmas de contabilidade, todas com média de 70 alunos. Nossa. São alunos de gente fina. Você tem o nome de um? Nelson Pereira Lopes. Nelson Pereira Lopes. João Ares, do BGX, você deve lembrar. Cuidou, João Ares. O Mariano Climachés. Mariano Climachés. Essa turma, tem gente hoje que... Seu Cícero foi meu aluno, seu Cícero Pernambino, do DNR, foi meu aluno. Nossa. Essa é a maioria desses contadores da época aí. Então, três turmas... Então, eu já fiquei meio conhecido. Mas isso não foi no CESUR, não, né? Não, isso era na escola de... Eu lecionava o ginásio lá na EMOP. O CESUR já foi no ano 2000, 99. Já foi bem recente, né? Eu lecionava o ginásio, que é da rede estadual no EMOP. E a escola de comércio, que eu chamava de comércio a contabilidade, a escola técnica de contabilidade, funcionava onde é o Pinheiro hoje, o Manoel Pinheiro. Manoel Pinheiro. É. Depois ela foi para o EMOP. Essas três turmas grandes já eram no EMOP. Mas tinha ventilador também, não. Era no carro do bravo. Três turmas já eram ali. Aí, eu lecionei, fazia uma coluna, aos domingos, no Jornal do Doutro, Correio do Leste. Correio do Leste. Uma coluna chamada A Cidade, onde abordava os temas, sempre batendo um pouquinho na administração, aqueles negócios todos. Então, foi criando conhecimento em 73 e 74. Em 75, quando eu menos esperava, eu já era presidente do diretor do MDB aqui. Nossa, mãe! E por que isso? Por uma coincidência de que, em 74, no escritório, me chega lá o Antônio Carlos de Oliveira. Antônio Carlos de Oliveira é um jornalista lá de Canto Grande e tal. Vinte e poucos anos. Ele era da faculdade, na minha época. Eu estou aqui porque eu sou candidato a deputado federal. Depois ele ficou, tornou-se marido da Beth Mendes. Ah, sim. Candidato a deputado federal. Eu vim aqui para você me dar. Eu falei, rapaz, eu estou aqui há menos de um ano. Não conheço quase ninguém. Aí eu falei, mas o que você está também? Ele falou, não, eu estou aqui e vou fazer uma dobradinha com o Bizerra. O Bizerra já tinha perdido uma eleição e era candidato a deputado federal, em 74. O Bizerra era do PMDB, né? Já era do fundador do MDB. Não era PMDB, era do MDB da época. MDB e Arena, só existiam essas duas siglas, né? A opção era lá o cá. Lá o cá. Aí ele falou, eu vou com o Bizerra. Eu falei, olha, eu não tenho muita cá. Aqui não tem, mas eu posso ir com você, Tiquira. Quer ir lá, nós vamos. Vamos marcar, vamos para lá. Aí vamos sim. Aí saímos. Tiquira tinha 900 e poucos eleitores. Olha, já é considerável, né? Chegamos lá de manhã. Minha mãe, para fazer um café e tal ali, saímos batendo casa por casa. No pezão. Um dia só, almoçamos e viemos embora. Rapaz. O que aconteceu na eleição? E era chapa batida. Era Bizerra Neto para senador, Bizerra para estadual, Antônio Carlos para federal, com seus 27 anos. Resultado. Eleição de Tiquira, 912 eram os eleitores, mas votos voados, passou um pouco. Eles tiveram 112 votos chapa batida. Bizerra Neto, Antônio Carlos. Aí eles se empolgaram e eu empolguei também. Falei, nossa senhora, vamos continuar esse negócio aí. E aí entrei. Aí o que eu ia dizer? Quando cheguei em 75, eu já era presidente do MDB. Do MDB. Mas já tinha aquela famigerada sub-legenda. Certo. Eram três candidatos. Um fazenda. Teoricamente opositores, mas de uma mesma sigla, que brigavam, mas somavam votos e ganhavam a legenda que tivesse mais votos. Mais votos. Mais votos. E aí saíram o Valtiliceia, numa revanche com o Zanetti, que já tinha perdido uma pro Zanetti. Ele foi estudar, formar e voltar pra ser candidato. Então já formada a rivalidade. E saiu ainda Valtiliceia, Zanetti e sairia o Aroldo. O Aroldo. Mas o Aroldo deu uma briga lá na convenção e ele não saiu. Não saiu. E por sinal acabou me apoiando. Aí saiu o MDB. Mas o MDB, a estrutura do MDB em relação à arena, você imagina como que é. Saímos aí uma candidata a prefeito. O meu vício era o Fausto Faria, forçado a ser candidato, porque eu não queria de jeito nenhum. Que mais tarde vieram a ser prefeito. Não queria ser de jeito nenhum, mas acabou apoiando e tal. Maria Nilza, a mulher dele, foi candidata a vereadora, se elegeu também. Se elegeu a Maria Nilza. Foi a primeira? A primeira não. A primeira tinha sido a Elza. A Elza, isso. E ela fez a campanha toda gestante, grávida e tal, e empolgava um pouco por aquilo. O certo é que o MDB, que não tinha até então expressão política, naquele ano fez quatro vereadores. Quatro. Quatro vereadores. O Roseno. Mas a marca do PMDB sempre fosse três a quatro. Sim, mas ali só tinha o Roseno antes. Ah, tá. Aí fez a Maria Nilza, fez o Roseno, que já foi reeleição, fez o Dorito, Isidoro Abílio. Isidoro Abílio. E fez o Miguel Ramos. Seu Miguel. É, quatro vereadores, e aí a arena entre si lá, as três da agenda, fez os outros, não lembro mais se eram 11, não lembro mais. Eu sei que era Getúlio Balbino, Braga, uma turma lá. E foi assim, as coisas foram acontecendo. Certo. Saindo do partido político, agora vamos falar sobre o professor. Sim. O professor é uma coisa, parece até vocacionada. É vocacionada. Eu fiz, naquele tempo, o ginásio estadual, que eu disse que era uma referência, mas era público. Então, você... Sim, doutor, deixa eu fazer só uma correção. O seu período como professor universitário, na formação de Direito. Foi do ano 2000 a 2009. Certo. Quando iniciou a... O CESUR. Quando iniciou a Anhanguera. A Anhanguera. Coincidiu que eu estava aposentado. Na magistratura. É, e estava voltando para a advocacia. Ah, tá. Aí começou a dar problema de viagem, aquele negócio todo. Eu tive uma vez um sepultamento de um tio meu, eu fui correndo, tinha uma prova marcada, a gente tinha que voltar às preces, eu falei, a gente vai acabar dando um acidente, uma coisa. Aí parei, foram dez anos de CESUR. CESUR. Os bons tempos do CESUR. Aí, Anhanguera, foi quando eu... Sintam desses advogados que hoje nós temos aí que passou pela... pela vossa docência. São tantos advogados. Tchau Lima, passou? Tchau Lima, não, a irmã dele, as irmãs dele foram minhas alunas. Certo. É, o Tchau Lima, Tchau Lima, olha, eu tenho dúvida se ele foi meu aluno. Não, na faculdade não, na faculdade não, porque ele já era advogado. Já era advogado. É, eu tenho dúvida se ele foi, porque ele foi meu vizinho na Pitaluga ali no hotel. As filhas dele, eu lembro que foram minhas alunas. Mas, olha, foram alunos meus. Nelson Pereira Lopes. Nelson, doutor Nelson. É, dos mais novos aqui, são vários, são várias mulheres. E a própria esposa do Lário foi minha aluna. A Fátima, não, a primeira dama, meu. A primeira dama, vem com a nome dela, eu fui o jeito também. É... Nossa senhora. Lúcia, não, a Lúcia é a mãe, né? Não, a Lúcia é a mãe, não, a Fátima é a outra. Fátima é irmã. É irmã do Hugo, é a mulher da esposa do Hugo. Isso. Putz, vê, não há vinho aqui para a sua vaga. Bom, eu sei que eu precisava até... É a esposa do Lário, pronto. Não, mas eu sei que... Atuantes tem vários, é que eu não estou... Agora, deu um branco, realmente. Não, não tem problema, não. Porque eu estou até lembrando de um aqui da Rio Branco, que foi meu aluno, advogado também. E Nelson Pereira Lopes foi meu aluno, que faleceu. Vários, 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 eu não lembro. Doutor, e aí, a sua chegada na literatura, que hoje o senhor é acadêmico da... O senhor é... É, eu sou membro fundador. Membro fundador. Foi o primeiro presidente da... Primeiro presidente da Academia de Letras de Rondonópolis. De Rondonópolis. Mas é quando eu disse, voltando então àquela, que eu diria que era algo já vocacionado, porque o ginásio, como era público, era através de exame de admissão. Ah, sim. X vagas, né, fazia lá a prova, os classificados. Essa aqui? Sim, era mesmo. Terezinha Marge. Terezinha Marge, é. Só para a gente fazer com a... A tecnologia é bom, porque a gente... Sua aluna. A esposa do Henor Marquete também, a Lúcia Marquete. Lúcia Marquete. Aí a gente vai lembrando agora, sim. É, agora a gente vai... O Valdemar, lá do Nestor, o... Não o antigo, né, o mais novo, lá do Nestor. Nossa, muita gente. É, eram turmas, eram três turmas. Mas parece. Fora os alunos de Tiquira, de Pochoréu, de... Sim, sim. Que viam, né? Para cá, para essa universidade, seduziu muita gente. E eu, eu, eu dava... Era a única, doutor, tinha na época também? É, porque era o SESU. Privada era a única, né? Era. Nós já tínhamos a... Então, o que eu disse é a vocação. Voltando à vocação. Terminei, fiz a provanha na admissão, tá. Aquele tempo de dezembro, aí ia começar as aulas em março. Eu vim em dezembro para a Etiquira. Minha mãe estava na fazenda, fui para a fazenda. De dezembro, final de dezembro, a final de fevereiro, eu alfabetizei todas as crianças da fazenda. Foi o Paulo Freire. Dez horas da manhã, o pessoal ia para a casa de lá, uma mesa, minha mãe fazia o café, põe aí, abeceia, abeabá, abeabá, todo mundo ficou alfabetizado, né? Aí isso foi... É a época de ginásio. Depois eu comecei a lecionar mesmo, como disse, foi no ano de 68, né? Quando eu saí do banco, em 68, aí foram 40 anos. Ao todo são 40 anos? 40 anos. 40 anos. E livros? Livros, eu escrevo todos os dias, agora publicar é complicado, né? Porque é o tempo... Mas eu tenho publicado... Eu também estou com dois, nem um encalhado. Tem dez anos. Eu tenho publicado um de Sentenças Penais, que está esgotado, mas foi... Foi precedente. Eu tenho uma ideia, a primeira edição de 500 e 100 anos, esgotou no lançamento. Esgotou no lançamento. Depois teve mais uma segunda e tal. E era para continuar, mas aí também mudou, modificou muita coisa e eu já tinha saído da magistratura e não dei sequência. Tem um livro com autoria sobre eutanásia, também é questão jurídica, também, né? A eutanásia... A eutanásia é o direito? A eutanásia... Nós já falamos uma vez sobre isso, eu não lancei essa pergunta para você, agora eu quero que você fale para mim. A eutanásia é uma questão cultural, né? Cultural. Ah, é cultural. É cultural. Há países que admitem que é legal, né? Há países que não, né? E eu já decidi muita coisa que não bate com as minhas convicções, porque eu fui uma pessoa, praticamente aluno salesiano, do primário... O pensamento é religioso, né? É religioso. E, às vezes, no direito, você tem que decidir, independente daquela questão religiosa. Mas a eutanásia, eu não... Eu teria que... Não, eu acho que a morte tem que acontecer... Naturalmente. Naturalmente. Naturalmente, né? Mas, se você raciocinar, por outro lado, o sofrimento, a situação que determinada pessoa pode estar, talvez... E se ela querer? Se isso for opção dela. É a que está a grande discussão. Mesmo com opção, o Brasil não autoriza. Mas eu acho que, às vezes, minimizar esse sofrimento seria, talvez, mais importante para a própria pessoa do que... Doutor, eu vou falar por mim. É uma opinião minha. Claro que não vale para o campo geral. Mas eu acho o seguinte, que a pior coisa para um ser humano que é ativo, que gosta de viver, é ficar inválido numa cama. Exatamente, é. Então, é o que eu disse. Eu sempre questiono com a minha companheira. Se for para ficar inválido, nossa, passa o pau na cabeça e vai embora. E as pessoas, às vezes, passam como se diz mesmo, vegetativo. 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 Não tem consciência, não tem nada mais que possa... A família fica naquele melindre, né, doutor? Porque, normalmente, só um ou dois cuida, que eu já acompanhei muito isso, os outros... Não é que descuida, mas um assume a linha de frente ali. Mas esse trabalho que eu falei, esse livro, ele foi feito... Deu polêmica, deu polêmica. Não, porque, inclusive, como foi durante a pós-graduação, aí vem interpretação de todos os livros. Então, ele é muito plural nessa questão. Certo. Aí tem outro que eu me ousei a historiografar, a história do Poder Legislativo de Itiquira. Ah, tá. Fui a fundo, fui a fundo e isso foi da emancipação até 2004. O senhor quer tomar água, doutor? O senhor fica à vontade. Até 2004, também, aspectos políticos e históricos do Poder Legislativo de Itiquira. E uma monografia que foi publicada também, mas essa monografia é importante da época, que era, quando estava em voga ainda, a lei dos crimes hediondos, nos anos 2000, eu era da execução penal aqui. A Mata Grande ainda era pequena. Eu tenho duas perguntas. Ainda era bem... Era bem pequena. Eu tenho duas perguntas aqui e o senhor tem propriedade para me responder. Primeiro, ainda hoje, nos meios de comunicação, estávamos discutindo sobre essa questão. O STF, ele tem que ser cargo indicativo e tem que ser concurso. Qual que é a sua opinião? Olha, as pessoas confundem muito político com político partidário. Político com político partidário. Político, todos nós somos. Claro. O homem é um animal, o brigado é um animal político. Político. Agora, político partidário já está conhecido. O Supremo é um tribunal político. Agora, não diria, estou dizendo que hoje parece ser, mas jamais poderia ser um político partidário. Podia ter tendência e não pode ter opção para A ou B. Por quê? As questões... O problema do nosso Brasil também é esse. As questões que deveriam ser levadas para o Supremo seriam realmente aquelas questões relevantes que digam respeito a aspectos de ofensa à Constituição e nada mais. O senhor está me dizendo que tem muita briga de galinha na UF. Tem de tudo que você imaginar. De cachorro, de galinha, de... Eu já vi isso. E tudo isso no Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que deveria ser uma corte preservada. E até porque também, uma outra forma que vai ao Supremo Tribunal, que eu não sei por que vai, os juizados especiais, por exemplo, eles atuam aqui. Certo. Aí a juíza que dá uma decisão, você não se conforma, você pode recorrer para uma turma recursal em Cuiabá. Segunda instância. Mas é só ali. Não cabe recurso nem para o Tribunal de Justiça. Só cabe para a turma recursal. Moram ali. Não cabe recurso para o STJ, mas cabe recurso extraordinário para o Supremo, de uma decisão do juizado. Então, você vê que a coisa não encaixa. O Supremo, aí, é uma série mais complexa. Eu acho que o Supremo, hoje, com umas posições bastante ligadas à política partidária, a interesse, etc. Então, a população não está errada, não. Não, não está errada. Mas aí, eu não diria só no sistema da indicação do ministro. O nosso sistema, ele é todo viciado desde o sistema eleitoral. Desde a sua origem. Desde a sua origem. É eleitoral, é assim, né? Tem sequência, acontece em todos os países, exato. Quem indica é o presidente, quem faz a sabatina é o Senado, tudo bem. O que é que a Constituição exige? Hoje está sendo lá, sabatinado, foi muito dito. Sabatinado, o advogado... Notável saber jurídico e reputação adibada. É só isso? Só isso. Só que esse notável saber jurídico, no passado, era um notável saber jurídico. Um notável saber jurídico, você não precisa nem ter uma faculdade para isso. A nossa técnica legislativa, os projetos que se debatiam no Congresso, eram coisas que passavam por debates de juristas de renome mesmo. Hoje, não. Hoje, você vê projetos de tudo quanto é natureza. Projetos que não passaria nem pela comissão e é aprovado e tal. Então, a mesma coisa da indicação. Está aí um exemplo. Os presidentes indicam aqueles que estão mais próximos. Claro. Não tem outro... Indicar o inimigo, acho que ninguém vai indicar. Não indicar o inimigo, ninguém quer. A indicação está mais próxima. E aí, o critério, se é notável saber jurídico, é questão de votar ou não votar no Senado. É o direito líquido de certo. Se é uma prerrogativa que o presidente tem de indicar, ele vai indicar o mais próximo, não é? Mas o Supremo é isso. O que pesa no Supremo é a sobrecarga também. Eu acho que lá são 11 ministros, para começar, é muito pouco. Muito pouco. O Supremo do STJ tem 33. Você acha que tem umas duas turmas? Deveria ter. Tem duas. Tem duas, né? Uma turma de três, quatro. Quer dizer, a primeira turma... Mas eles fazem, tipo... Tem a primeira e a segunda turma. Comissão, né? É a primeira e a segunda turma. Não, são os distribuídos dos projetos. Ah, são turmas diferentes? Aqueles projetos que envolvem a questão funcional mais complexa, vai para o pleno. São os 11. Outras decisões são tomadas pela primeira turma, se cair para a primeira ou pela segunda. São três votos ou quatro votos. Então, não passa disso. É muito pouca gente para esse volume de coisa que tem. O senhor acha que teria que ter uma câmara antecipatória antes de chegar lá mesmo? Existe um filtro hoje. Tem um filtro? Criaram um filtro, tanto no STJ... Que vai ser um GT, um grupo de trabalho... Não, o filtro passa pelo seguinte. No Supremo... Mas é a mesma coisa. É um filtro e não é um filtro. Certo. Porque o que o Supremo vai decidir? Só questões que digam respeito à repercussão geral. Você tem que demonstrar. Ah, tá. Mas aí, você entra com o recurso extraordinário, que não tem cabimento nenhum, alegando que é, tem repercussão geral. O juiz vai admitir o recurso e indefere o recurso. Tá bom, indeferiu. Só que dessa decisão que indefere, ainda cabe um agravo ao Supremo. Então, de qualquer jeito, essa questão vai ao Supremo, ainda que seja para negar o agravo. Então, sobrecarrega do mesmo jeito. É por isso que ela é demorada. Ela é super demorada. Não, você vê questões aí de relevante que estão sendo decididas 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos. Não seria. E quando a lei fala em princípio de celeridade, razoável duração do processo, etc. Razoável duração do processo de 10 anos, de 15 anos, de 20. Cultura local. Essa vai ser a nossa pauta aqui agora. Nossa cultura... Como o senhor fala, nós temos uma cidade pungente. Ela é crescente. Essa cultura nossa ainda... Fizemos um caldeamento dela, né, doutor? Não, não temos. Até porque nós não temos ainda uma identidade também, né? Não temos uma identidade, né, doutor? O problema é esse, porque Cuiabá, por exemplo... Lá já tem vários fundamentos. Tem, tem, e preserva aquela ali. Pode você até não gostar do cororô, não sei o que. Mas é uma cultura que é preservada e passa... E passa de pai para filho. Gerações. Passa, passa. Nós não temos. Até porque a questão de Rondon Lopes atrair as mais diversas origens e tal... Não, tirou algo, como é que eu digo, tem uma linguagem cultural, algo autóctono. Você me trouxe a memória agora, eu lembro que eu era a Secretaria da Educação, eu fiz uma mini palestra aí no Salão do Sagrado, da Igreja do Salão da Precisa, me parece que foi ali, com alunos do normal na época. Eu falei sobre a culturação, realmente. O processo que nós fizemos, foi um processo de aculturação. Mas, na verdade, nós chegávamos aqui... Qual é a cultura raiz? Tem que ser os índios, mora lá. Alguma coisa assim, nesse sentido, né? Eu já debati com a FMT, já falamos sobre isso. E até a própria família franca também já jogou isso, que essa faculdade teria que ter alguma coisa ligada aos povos originários, né? Pra gente ver se a gente pegava alguma coisa de original daquilo, né? Porque, como o senhor disse, é uma cidade que... Até americano nós temos aqui, irlandês, russo, todo mundo veio pra cá. E aí, nós vamos tirar isso... A gente já tivemos uma sorte de que não houve um predomínio de determinada população. Apesar da população. A impor a sua cultura. Exatamente. Que já aconteceram em vários municípios. E Tiquira, por exemplo. Tiquira perdeu de todas as tradições. Lá predomina o... Lá acabou isso. Simplesmente extinguiram. Não se deu continuidade. O seu colega, já póstumo, doutor Ailonte, uma briga imensa com a localização geográfica nossa, né? Que nós não somos região sul. Ele escreveu vários artigos. A Petis tem... É, ele... Ferrenhamente. Nós somos sudeste, na verdade, né? Na verdade. Agora, é uma questão também polêmica. Não te interrompendo, mas te interrompendo. Foram os sulistas que colocaram essa marca? Não, a mania que se tinha realmente era norte, sul, leste e oeste. Ah! Os pontos cardeais. Ah, os pontos cardeais. Mas, é, exatamente, entre norte e leste tem nordeste, entre sul e sudeste, né? Então, ele trabalhou muito a questão do posicionamento do mapa, da geografia, do Rondonópolis, de que a localização Rondonópolis realmente fica entre sul e leste. Sul e leste. Então, seria sudeste. Mas, é o que eu digo, não existe o sudeste sem o sul. Sem o sul. Então, é uma questão polêmica, realmente. Muito. É. Os pontos cardeais são quatro, mas eles se subdividem. Então, é aquela história, né? Mesmo quando você discutir as cores. O que que é? Quais são as coisas primárias, quais são as secundárias e dizer que o preto não é cor. E que o branco é o rei leão de cores. É. O rei leão de cores. Está doido. Tudo está válido, né? A academia hoje, ela está com quantos membros, doutor? A academia está no processo de incorporação de mais dois membros, que resultante do falecimento do Ailon. Doutor Ailon, é isso. E da saída de um, de um membro. Quem saiu? É. Saiu por questões, dificuldade de comparecer e tal. Da família do Candinho, meu Deus. Ele trabalha na área cultural aí. Esqueci o professor também. Esqueci o nome dele agora. Tem muita gente. Porque ele não é dos fundadores. Ele tem mais ligação com os antigos. Ele é dos mais novos. Tem um pedido expresso dele. Aí ele fez o pedido. Fez o pedido, que não tem condições. Ele está muito atrefado e viajando e tal. Então, vai ser apreciado dia 29 agora. A academia faz isso anualmente? Não. A academia é o seguinte. Nós começamos com... Qual é o critério, parceiro? É, é importante. Primeira coisa. Nós começamos com 12 membros fundadores. 12 membros. É, 12 membros fundadores. Depois, a minha presidência foi até um pouco mais do mandato 2. A vigência de dois anos. É, dois anos. Mas a minha ficou um pouco mais, porque a dificuldade de eleição e tal. Aí, na gestão do Ailon, passaram para 16. 16 membros. Certo. E depois, ela ficava no 16. Aí vieram os falecimentos. Faleceu o Gilcio Lira. Ah, verdade. Faleceu depois a Ilse. A Ilse. E mais recentemente, o Ailon. Em plena pandemia. Então, para cada vaga que surge, em decorrência do falecimento, em um período de 60 dias, a gente faz uma sessão de homenagem e tal. E naquela sessão, declara a vacância da cadeira. Certo. Então, agora foi declarada a vacância da do Ailon, que é a número 1, cadeira 1. E vai abrir o edital para a concorrência. É, não é um convite da academia. Da academia. Da academia. Ah, tá. Abre-se uma inscrição. Abre-se uma inscrição. As pessoas se inscrevem. Ah. Não escrevem, indicam as obras que têm, faz o seu currículo e tal. Certo. E aí, depois, vai ser avaliado por uma comissão. Mas essa avaliação da comissão não é para eleger ninguém. Só para se verificar se ela atende os requisitos do edital. Os requisitos. Se atende, então, aqueles que atendem passam a compor a lista de candidatos. E, numa determinada data, será votada secretamente. Ah, tá certo. E aí, não quer dizer que alguém pode ter 10 livros publicados, o outro ter um e não vale de um. E aí, já é questão de voto, né? É questão de voto. Que maravilha. Ela está instalada hoje onde, doutor? Nós hoje estamos provisoriamente na casa do presidente, que é o professor Paulo Isaac. Ele fez lá... Doutor professor Paulo Isaac. Eu vou trazê-lo aqui, hein? Porque nós lutamos muito na gestão... PT Roxo. Lutamos muito na gestão Percival. O Percival prometeu, mas acabou saindo sem deixar um espaço. E Zé Carlos também esteve numa posse nossa e tal. Mas está naquela... Onde seria o lugar ideal para essa academia? Olha... Porque nós estamos falando de algo supremo da nossa literatura. Nós não precisamos de muita coisa. Precisamos de um espaço. Inclusive, tem nos oferecido. A gente usa muito a Câmara. A Câmara, durante uns dois, três anos. Não cabia ali um espaço? Não, perdi. Tem aquele espaço memória ali. A gente usava ali. Um espaço memorial daquela. A gente tem usado também... Para começar, quando nós fomos fundar, nós usávamos o Espaço Cultural Zé Sobrinho. Sempre. Lá em cima, o Centro Cultural. Na gestão do Maurílio. No Maurílio. E depois, algumas vezes, o plenário da tribuna. Certo. Mas a gente precisa... O jornal da tribuna, o senhor está falando. O auditório da tribuna. Está participando de uma reunião lá. Mas o ideal é um espaço. Não precisa ser nada assuntoso, mas duas salas, um banheiro, uma coisa. E que comporte uma biblioteca. É uma sala para reunião e uma sala para biblioteca. É uma biblioteca. Exatamente isso. Mas não precisa muita coisa. Agora, o ideal é que fosse agregado a um espaço cultural já existente no município. Porque a ideia era essa. O casario era fora de mão ou não? Eu achei o seguinte. A questão de segurança. Segurança. Pessoas idosas também. Estavam em reuniões à noite. Mas aí, a gente foi reunir na biblioteca, na Marchal Rondon. Que era um espaço bom também. É um espaço bom. Mas eu falei, na segunda reunião, eu falei, olha, eu estou temeroso. Porque ali à noite, é um deserto total. E é vidro na frente. Vidro na frente. Você sai, tem aquelas árvores, aquele negócio. É um rio. É muito frágil a coisa para a gente. De forma, é bom o espaço, é ótimo. Mas aqui é inseguro. E aí, já vemos, então, é nessa luta. Eu vou reivindicar aqui. Vamos achar um espaço bem legal para a Academia de Letras, que merece. É um guardião de memórias, né, doutor? Sem dúvida. E o pessoal produz. Não é o objetivo da Academia produção de livros. Isso é uma consequência. Isso é um meio. É o meio. Mas produz, trabalha. Só que eu cobro mais. Eu cobro pouco, né, produzir. Quero saber onde é que está o nosso compromisso com a sociedade. Com a sociedade. Qual é a contraproposta que nós temos para a sociedade, né? Isso aí tem muitas formas de agir. Até vai ser objeto de discussão nas próximas assembleias. Mas como a gente já está também perto do final de ano e de mandato... Como o senhor foi secretário e essa pergunta vai... O senhor tem as respostas corretas. Uma lei de incentivo à cultura em Rondonópolis está faltando, não, doutor? Acho que sim. Acho que sim. Tivemos uma lei em Juca Lemos e foi afogada, foi suprimida. Seria ideal. E o objetivo nosso no Estatuto, não é a questão do incentivo à cultura, em outras palavras, é o objetivo do Estatuto nosso, nós fazemos o despertar o gosto pela leitura. O gosto pela leitura. A consequência vai ser exatamente, batendo a mesma tecla, isso aí, né? O incentivo. Mas o incentivo não é viabilizar recursos, é viabilizar meios. E de outra forma nossa é chamada. Tanto que já se segue, né? Já tem o Laios, por exemplo, já deixam livros ali. O Laios já faz isso aí muito bem, né? Já tem uma outra aqui na Barão de Rio Branco. Brasília lançou ideia legal, colocava uma geladeira no ponto de ouro, daí enchei de livros. Outro dia mesmo eu levei uns seis exemplares, porque eu tenho bastante livros de outros autores, mas novos, né, que a gente pega. Levei, deixei lá na biblioteca aqui também, de uma sorveteria que tem. Vocês têm acesso ao livro e tal. Mas é pouco, né? É pouco uma cidade de 200 mil habitantes. A minha pergunta final. Se o senhor tiver mais alguma coisa para falar, o senhor fala. A França, a instância de socialização da França, a gente sabe que foi a literatura. Foram os livros, foi a sua historiografia, que é extensa, que é muito rica. E, no Brasil, a nossa instância de socialização é a televisão. Como é que fica isso em relação à literatura? Porque, se nós temos leitores que consomem televisão, nós não vamos ter leitores que leem. Não tem. E o conteúdo de televisão também que nos passam, né? Quer dizer, os programas que poderiam realmente... Contribuir? Contribuir. Se passam, né? Meia-noite, uma hora, não sei, num horário que não tem nada a ver com o nobre. Com o nobre. Então, já o acesso seria muito reduzido. E uma coisa é a cultura da leitura. A cultura da leitura, né? E essa é você que busca. Ela não é trazida. Você busca isso. É uma questão cultural. Você sente necessidade de ler. E o Brasil, estatisticamente, é um país que pouco lê, muito pouco lê. A renda de leitura perde para a da Colômbia. Perde, perde. Então, é questão... Aliás, muita coisa, não é só isso. No Brasil, muita coisa é cultural, realmente. Eu não sei como nós vamos poder mudar isso. Porque é questão de educação de trânsito. Não, tem mais uma pergunta que eu queria fazer. Educação de trânsito. Como é que a gente só se resolve da raiz? Doutor, e é um trânsito tão claro como nós temos, né, doutor? As vezes claras, né? É, até isso. Só em Rondonópolis, 40 acidentes no final de semana. Eu estava vendo os noticiários. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a provocação. Essa Constituição está boa? Ela é atemporal ou tem que jogá-la no chão? Na Constituição tem só um defeito. Ela é muito extensa. A Constituição dos Estados Unidos cabe no bolso, doutor. A Constituição são regras básicas do Estado. O Estado se fundamenta nisso, nisso, nisso. Os princípios são esses. Não precisa mais do que isso. Trouxeram para a Constituição coisa que é da legislação ordinária, coisa que eles recebem, regula por decreto. Um livro desse tamanho. Muito extensa. Agora, os princípios são realmente fundamentais. E não é só a Constituição, o Brasil tem, historicamente, as melhores legislações. Agora, falta disposição para cumprir. Disposição política. O Estatuto da Criança e Adolescente é modelo para vários países. Muito criticado. Muito criticado, é muito criticado, é muito criticado por isso, não é porque... Pela direita, não é a direita? É, você não consegue colocar o que é uma pessoa em estado de desenvolvimento, que é o adolescente, e um adulto. Quer dizer, aquele que comete crime, aquele que comete ato infracional. Ato infracional. Aquele que vai para a prisão e aquele que é apreendido. Quer dizer, é uma troca de palavras. Certo. Mas os tratamentos têm que ser diferenciados. Têm que ser diferenciados. Então, começa por aí. Mas a nossa liderança é muito avançada. Só que não tem disposição política para cumprir nenhuma. Onde é que o pessoal pode encontrar alguma coisa sua virtual para ler? Tem? Tem virtual? Eu escrevi muito, eu tive, inclusive, um site, mas eu acabei perdendo esse site. Certo. Se você bater lá, você acha. Acha, né? Acha alguma coisa. Como é que acha o nome? Está com o nome de Dr. Pedro Pereira Campos. Eu tenho, eu tenho uns arquivos, inclusive, de vez em quando alguém recorre, mas esses meus arquivos dizem respeito ao jornal Correio do Leste. Ah, sim. Alguns artigos. É patrimônio histórico. É, na tribuna. Eu escrevia na tribuna em 70. Nossa. Eu ia estudar e eu escrevia na tribuna aqui. É, tem... Bem ali? É, alguns do Diário de Cuiabá. E a gente teve até um jornal aqui, que o Ailon, que era o... O Ailon. É, aquele jornal, éramos 12 pessoas que não apareciam. Era o Diário de Rondonópolis. E ali também eu fazia uma coluna semanal também. Trocar uma pauta cultural é assim, é... Escavando história, trazendo personagens que passaram e estão em Rondonópolis aí, ainda construindo muita história. Doutor, faltou alguma pergunta que o senhor gostaria de... Faltou algum assunto que o senhor gostaria de falar? Ah, eu acho que nós abordamos assim, de certa forma, no geral, né? É lógico que se você fosse refletir, fazer assim uma pauta, aí a coisa estenderia. Mas eu acho que, para a memória, já é razoável. Quando eu faço o convite para as pessoas, mas, Max, qual é a pauta? O que eu vou falar? Meu amor, não tem pauta, não. Não deixa o pensamento fluir. Ficou até meio coordenado, porque o perigo é que você perde uma. Rapaz, os meus convidados todos têm uma memória impecável, rapaz. Que maravilha. Eu me lembro de coisa, de criança. De criança, né, doutor? Que maravilha. É porque o senhor é o homem de lenda, né? Agora eu estou tentando jogar no papel, né? É, isso. Já pensou escrever as memórias, doutor? Não, estou escrevendo. Aqui eu completei 50 anos de advocacia esse ano. 50 dias de advocacia? A biografia já está a caminho, já. Então, tá, a gente está falando... E, grosseiramente, o título seria algo assim, em torno de causas e causas. Causas e causas e causas. Ah, boa. Mas aí vai misturando um pouco de... Mas vai estar essa mescla entre Rondonópolis e Itiquira. Vai, vai. É, agora, predominância em Rondonópolis e Itiquira. Vai entrar também, mas o espaço de Itiquira é bem... Se bem que eu nunca deixei o Itiquira. Vai ficar para a terra infância o Itiquira, né? Eu acho que Rondonópolis é a terra das oportunidades. Nem, mas aqui não tem jeito, né? Então, acho que as grandes oportunidades que me apareceram foram aqui. Doutor, nós já estamos caminhando para o final. O senhor... Esse espaço é para o senhor fazer os seus agradecimentos, fazer crítica, o que o senhor quiser. É seu espaço. Eu só quero agradecer e elogiar. Eu acho que a gente está aqui... Os cabelos estão brancos. O meu está pinto ainda, doutor, mas já está branco. São 50 anos de Rondonópolis, são 74 de idade. Eu acho... É, a gente precisa deixar, realmente, essa memória registrada. Registrada. Para que as futuras gerações conheçam um pouco da história, das dificuldades que foram enfrentadas, de como o Rondonópolis superou tudo isso. De como os nossos ancestrais quebraram pedras para chegar aqui. Eu acho que foi um grande passo que vocês estão dando. É um passo seguro. E a história é isso. A história vive de fatos. De fato. São fatos que nós estamos relatando e que ficam gravados aí para... Para a posteridade. Para a posteridade. Eu agradeço pela oportunidade. Prazer foi nosso. A oportunidade foi nossa de ter essa contação de história com memórias vivas. Meu entrevistado de hoje foi doutor Pedro Pereira Campos Filho. Advogado, escritor, professor, o que mais? Juiz. Houve uma infinidade, uma sumidade para mim, sempre que posso falar com ele. Sempre estou aí bebendo de uma fonte de conhecimento inenarrável. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Se Deus assim o permitir. Pois é. Pois é.